Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like e os nossos canais parceiros aqui, dentre eles o Peter e o Tempo e Dinheiro. O pessoal pode acompanhar, se inscrever e dar o like. E temos aqui a nossa aprendiz de piano, a nossa querida Mika, sem vergonha no piano, e temos a gorda aqui na sua tradicional preguiça, não quer mais nada. É que essa daí vida boa, mas a Mika lá está bonita, aprendendo o piano, de vez em quando ela me incomoda, eu esqueço de tirar o som, ela faz barulho. E vamos voltar aqui para o nosso dia a dia. Então vamos aqui para o nosso patrocinador, quer dizer, primeiro o pessoal pode ajudar o nosso canal, entrando no YouTube, tem o Kiu Valeu, ou aqui o Pix, onde o pessoal pode doar qualquer valor uma vez por mês, está de bom tamanho e muito obrigado. Segna seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta, pode ser comprada com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo. Catarinense, de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tem o seu apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce, aquele abraço da Segna GPS. Ou melhor, GPS. Antes aqui, vamos aos abraços, hoje só dois. Eva Custódio, Eva Custódio, da FC, manda um abraço para a cidade de Campo Alegre, de Lourdes, Bahia, de Norte, Sul do Piauí, fala para quando começar a chuva. A chuva mesmo aí vai demorar ainda, alguma chuvinha, outra até pode ter, mas demora. O pessoal também da Bahia, quando é que vem trovada? Ô gente fanática por trovada, por que que não pede só chuva? Tá bom, uma boa chuvinha. Mas chuva lá, começa a aparecer alguma coisinha, talvez em outubro, novembro. Aqui é o Renan6687. Esse será o quinto mês seguido, abaixo da média, em Sorocaba, e com o dia mais quente, com base das previsões. Isso é verdade. Manda um abraço, acompanha o vídeo desde 2020. Então, um abração para o Renan6687. Vamos ver se tem mais gente aqui. Não, então fica para a próxima. Então, aqui no Nordeste, de 18 de setembro a 18 de outubro. Praticamente não alterou. Diminuiu a chuva aqui no Leste. Aqui aumentou um pouquinho, aqui no Tocantins, Goiás, Minas. Mas, uma discreta mudança aqui no Maranhão, Piauí, Norte da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Mas, coisinha mínima. O cinza, praticamente zero de chuva. Os três primeiros tons de verde, pouquíssima chuva. O que vem aqui é lucro. Esses tons de escuro de chuva, bem fraca, isolada. Fraca, pontualmente moderada, nos primeiros três de azul. Nos últimos de azul, fraca a moderada. Moderada, querendo ser forte, do amarelo até o primeiro tom de vermelho. Os últimos tons de vermelho, moderada, forte. Se tivesse aqui um marrom, bem forte. Tu vê que ainda pode ter uma chuva boa aqui na região do Rio Grande do Norte. Leste, leste da Paraíba. Leste e sul de Pernambuco. A Sealba, o leste da Bahia. Nada assim muito significativo, mas está indicando chuva. Pode ter, dentro desses 30 dias, alguma chuva forte, pontual nessa área. Começa a melhorar um pouco a chuva aqui no Norte de Minas. Começa a aparecer chuva aqui em Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso. Começa a aparecer no oeste e sul do Maranhão. Extremo sul do oeste do Piauí. Oeste da Bahia. Aqui já começa a ter as primeiras chuvas no Mato Piba. Provavelmente ao longo de outubro. Mas são chuvas fracas. Tanto que, olha aqui. Apesar de estar indicando chuva aqui, anomalia negativa pegando essa região. E aqui, olha, que está indicando chuva, anomalia positiva. Nessa região aqui, olha. Tu vê que chove menos do que aqui, onde está indicando chuvas mais significativas. Por quê? Porque aqui a proibição de chuva é a média mais alta. Aqui a média é um pouco mais baixa. Por isso que está um pouquinho acima nesse cantinho aqui do Nordeste. Então, não teve muita mudança no quadro do Nordeste. As chuvas vão atrasar de maneira assim, chuvas boas. Elas podem aparecer mais ou menos na época certa na região do Mato Piba. Ali no oeste e sul do Maranhão. Aqui nessa metade em direção ao oeste do Piauí. A metade norte da Bahia. Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás, norte de Minas. Até deve ter já alguma chuva nesse mês de outubro. Final de setembro, mês de outubro, uma outra chuva perdida. Aumentando um pouco mais a condição para outubro. Alguma pancada, alguma coisa com centro-ovada. Na região de Irecê também. Não é zero de chuva nessa área. Tanto que está colocando aqui. Mesmo aqui, no norte da Bahia. Aqui a região de Irecê também. Não é muita chuva, mas já indica alguma coisa. Aqui nessa parte verde. Uma ou outra chuva pode acontecer. Na metade norte do Piauí. Esse canto aqui do Maranhão. De São Luís em direção ao Piauí. O Ceará pode ter algumas pancadas perdidas de chuva. Oeste do Goiá, do Rio Grande do Norte. O sertão da Paraíba, o sertão do Pernambuco. Essa parte aqui até tem uma ou outra chuva perdida. Mas não é chuva para agricultura, nada. É só para dizer que deu. Pode ajudar um ou outro sortudo na cisterna. Uma coisinha no pasto por um, dois, três dias. Uma semana depois já fica tudo seco. Aqui ainda tem chuva que pode ser até significativa pontualmente. Todo o litoral de Natal até a divisa com o Espírito Santo. Pega aqui a região de Vitória da Conquista. A área do Café, do Cacau. Em cima da Chapada também. Mas toda a parte norte da Bahia ainda há pouca chuva. O pessoal me pergunta aqui em Juazeiro, Petrolina. O que tiver de chuva agora é muito pouca. Nada significativo. Pode dar uma pancada aqui ou ali. Mas nada significativo. Tanto que grande parte do Nordeste fica de normal à baixa média. É só entre aqui o leste da Paraíba e o leste do Pernambuco. Fica um pouquinho acima. Nos 46 dias, ou seja, de hoje até o dia 2 de novembro. Tu vê que começa a aumentar a chuva aqui. No centro-oeste do Piauí, centro-sul e oeste do Rio Maranhão, Tocantins. Aumenta bem a chuva no Pará, Mato Grosso, Goiás, Norte de Minas. Até chuva forte. O marrom e o vermelho. Porém, é abaixo do normal. Continua bem abaixo do normal e significa irregularidade na chuva. Vai vir chuva para a região do Mato Piba? Vai. Mas é chuva que não é ainda com segurança para fazer um plantio mais cedo. Ou se quiser arriscar, arrisca pouco. Bem pouco. Vamos dizer que para plantar 100 hectares, planta 5. Agora, se perder, não perde muito. Se ganhar, ganha um bocadinho a mais. Então, o Maranhão, o Piauí, a parte do Ceará, o sertão do Pernambuco, toda a Bahia, boa parte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Apesar de boa chuva, é abaixo do normal e irregularidade. Essa parte norte do país sofre mais com a estiagem no El Ninho. Aqui, o centro do país é o Sanduíche. Uma hora com uma invernada, outra hora com o veranico. Geralmente, o veranico mais comprido. E o sul, as invernadas intermináveis que atrapalham bastante. Então, o Nordeste continua indicando que vai ser um ano difícil. A estação chuvosa na região de Irecê vai ser mais curta, mais irregular. A parte norte aqui também, a chuva deve chegar mais atrasada. Provavelmente, dezembro, janeiro, fevereiro, vai ter chuva aqui no norte? Vai. Mas não dá para garantir chuva boa. Talvez haja uma semana com muita chuva. Daqui a pouco passa duas, três semanas sem chover. É um ano difícil. Tanto pessoal da pecuária, principalmente para as lavouras. É um ano que o risco de ter perdas é bem maior do que no ano comum. Então, a estação do Nordeste chuvosa não é muito longa. Vai ser mais irregular e mais curta. Tanto aqui na parte da região do Mato Piba, a região de Irecê, aqui o norte da Bahia. Essa parte aqui, como o El Ninho vai perder força no final, na metade do ano que vem, pode ser que sofra menos. Mas também deve ter uma irregularidade na próxima estação chuvosa. Mas essa parte aqui sofre mais com muita irregularidade na chuva. Vamos torcer para que São Pedro ajude. No momento, nós vamos ter muito calor aqui no Piauí, Maranhão, Tocantins, Oeste da Bahia, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de agora até metade da semana que vem. O Piauí pode quebrar recorde de calor, Maranhão, Tocantins principalmente. Toda essa região aqui pode ter máximas de 40, 45 graus no final dessa semana. Realmente marcas expressivas. O pessoal tem que ficar bem atento com comida, fora da geladeira, bastante água, para o pessoal mais velho, o pessoal mais novo e também com os animais para evitar a insolação, perdas por excesso de calor. Então tu vê que vai ser um ano difícil para o Nordeste. Aqui quando a gente compara os primeiros 30 e os últimos 30, tu vê que não muda muito. Continua com irregularidade na chuva. Melhora um pouquinho aqui, no sul de Goiás, Triângulo Mineiro e Centro-Norte de Minas. Mas a Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, parte do Ceará, extremo-oeste do Pernambuco, Ceauba, fica irregular a chuva. Principalmente a metade oeste do Nordeste, aqui em Pará e Mato Grosso e Tocantins, a chuva fica bem irregular desde o dia 18 de setembro até começo de novembro. Na temperatura quente nos dois lados e um pouco mais fresco aqui no leste do Nordeste, ficando mais próximo do normal. O calor continua forte, principalmente agora em setembro e parte de outubro. Então torcer para que o Nordeste não tenha tanto problema, mas está se desenhando um ciclo de 2023, 2024 difícil para o nordestino. Não acredito que 2024, 2025 vai ser semelhante, vai ser provavelmente melhor que esse ano. Mas esse ano, como muitas áreas do Nordeste estão com uma boa reserva d'água, é o pessoal saber utilizar bem essa água, seja para irrigação ou para o consumo, porque esse ano talvez a reposição não seja o ideal. Como o ano que vem não deve ser um El Ninho no próximo verão, então isso já ajuda bastante. E torcer para que o nosso Atlântico também ajude. No momento ele não está querendo ajudar muito. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, tem os diversos vídeos, dê um like e os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter, Tempo Dinheiro, Isoagro e o Peron. Da Climaterra ou não, um pouquinho, voltamos amanhã com a atualização do El Ninho. Até lá.